Preguiça Para o mundo de mim Veja esta cena do filme Seven, Os Sete Crimes Capitais Nela os detetives Somerset e Mills se deparam com a terceira vítima do assassino em série John Doe Esta é a vítima da preguiça Através desta cena conseguimos ver diversas ferramentas usadas pelo roteirista Andrew Kevin Walker E pelo diretor David Fincher Para causar em você ansiedade, medo e expectativa Tornando este em um dos melhores filmes de suspense da história Mas para você entender como eles fizeram isso Você precisa primeiro entender a diferença entre suspense, surpresa e mistério E para explicar essa diferença Não há ninguém melhor do que Alfred Hitchcock O mestre do suspense Há uma grande confusão entre as palavras mistério e suspense Mistério é um processo intelectual, como em um whodunny Mas suspense é essencialmente um processo emocional Há quatro pessoas sentindo por uma mesa Cinco minutos de cinco minutos, muito duro Tentamente, uma bomba vai, o que o público tem? Ten segundos de shock Agora, take a mesma cena E diga o público Há uma bomba Há uma bomba E vai vai em cinco minutos Mas a emoção do público É totalmente diferente Mas e se você juntar esses três conceitos? E se você fizer uma história com suspense, mistério e surpresa? Neste caso, você tem Seven Os Sete Crimes Capitais Seven é considerado o 19º melhor filme da história na lista do IMDB E foi dirigido pelo David Fincher O diretor tem no seu currículo alguns dos melhores filmes de suspense das últimas duas décadas E em Seven, Fincher capta toda a angústia do roteiro de Walker E a transforma em um filme que é exemplo de cinema de desconforto Esse tema é usado para descrever situações ou lugares em que o espectador ou leitor jamais gostariam de estar E eu te garanto, você não gostaria de viver no mundo de Seven Fincher criou uma cidade sombria e chuvosa Você não vê em nenhum momento a luz do sol Criando um clima angustiante Veja como Somerset descreve a cidade Um cara sai com o cachorro É atacado Rouba um relógio e a carteira Enquanto ele está lá caído na calçada abandonado O ladrão esfaqueia os dois olhos dele Isso aconteceu ontem à noite em uns quatro quarteirões daqui Pra onde vai? Pra longe daqui E é nesse ambiente que uma série de crimes extremamente macabros vão acontecer É claro que nesse momento é importante deixar claro que esse vídeo está repleto de spoilers Então, se por algum motivo misterioso você ainda não assistiu Seven, os sete crimes capitais Recomendo que assista imediatamente Ele está disponível no HBO Max O filme fala sobre um assassino em série, John Doe Em inglês, John Doe significa algo como João Ninguém Ele comete seus crimes baseando-se nos sete pecados capitais Aliás, os números são muito importantes nesse filme Somerset na primeira cena está a sete dias de sua aposentadoria Mills recebe a ligação sobre o primeiro assassinato exatamente no minuto sete do filme E daqui a pouco veremos outros números interessantes E desde o começo uma bomba relógia colocada diante do espectador A gente sabe que todos esses crimes precisam ser resolvidos em no máximo sete dias Porque é quando o Somerset vai se aposentar A gente também sabe que esses crimes são baseados nos sete pecados capitais E eles estão se tornando cada vez mais violentos Mas em nenhum momento nós vemos esses crimes serem cometidos Nós apenas vemos o resultado deles E existe um motivo para isso It was in the script that you didn't see the things happen And that just seemed to me more horrifying To have to sit and imagine what it was like If you were forced at gunpoint to eat as much spaghetti as possible And we've all been there Without the gun And I do think it's funny to see movies like Saw and other stuff come later That kind of like took the opposite approach That I feel like And I've kind of had it confirmed a little bit by the writers of Saw That was somewhat inspired by Seven Except let's sit there and like wallow And watching this person get tortured I just think that this is much more appropriate That so much of this stuff not be seen E apesar dessa história girar em torno de um mistério Quem é o assassino O centro do conflito não está no vilão Toda a história ela é conduzida pelas reações dos personagens principais E o escritor faz de uma forma que nós nos importemos com ele Aprendamos mais sobre cada um deles A ponto de que aquele final se torne ainda mais arrasador para nós E ele faz isso através de contraste Mostrando as diferenças entre Somerset e Mills Diante de todo aquele horror Como que esses dois personagens são completamente diferentes Somerset é organizado e metódico Já Mills é desorganizado Somerset é analítico Mills é espontâneo Somerset é inteligente e culto Um frequentador assíduo da biblioteca pública E sabemos disso porque os guardas e funcionários da biblioteca já o conhecem Nunca vou entender Todos esses livros Um mundo de conhecimento ao alcance de suas mãos E o que fazem Joga um boker a noite toda Mas Mills tem dificuldade em interpretar textos E ele usa guias literários para conseguir entender os livros Mas é esforçado Mas não se preocupa Você não precisa ser tão inteligente quanto Somerset para escrever uma história assim O próprio autor falou sobre isso E essa é uma história cheia de show Don't tell Ou seja, mostre, não conte Numa história mais pobre Tudo isso seria contado Em uma conversa Somerset diria Ah, eu sou um frequentador assíduo de bibliotecas Não, eu amo ler Você lê o que, Mills? E o Mills ia falar Eu não gosto de ler Eu sou um cara um pouco preguiçoso Eu nunca me dei bem na escola Tudo isso seria contado Mas o escritor e o diretor conseguiram fazer isso de forma muito sutil Você percebe essa diferença Você sabe que um é mais inteligente que o outro Porém que Mills ainda assim é bem esforçado Mas você sabe de tudo isso apenas através das imagens Ninguém precisou te contar isso Esse é um jeito mais inteligente de se escrever Ao invés do jeito preguiçoso de simplesmente falar o que está acontecendo para o público Um dos principais elementos de contraste entre os dois personagens É que Somerset quer ir embora da cidade e fugir da violência Enquanto Mills escolhe se mudar para a cidade violenta Você lutou para ser transferido para cá Somerset não quer pegar o caso Porque ele sabe como que é ruim começar ou terminar uma carreira Com um caso tão complicado e pesado Mills não se importa Este não pode ser o primeiro caso dele Ah, qual é? Eu sabia Este não é o meu primeiro caso E Somerset nos avisa que essa história não terá um final feliz Sabe, isso não vai acabar bem Se a gente pegar esse cara eu já vou ficar feliz E além do fato de Somerset nunca ter se casado E nunca ter disparado sua arma Diferente de Mills O elemento de maior contraste entre esses dois personagens Está em como eles encaram seu trabalho Gostaria de pensar do jeito que você pensa Então por que não me diz o que acha que nós estamos fazendo? Estamos recolhendo todas as provas Tirando todas as fotos e amostras Registrando tudo Só isso? Só isso Mas a ruína de Mills está em outra característica Enquanto Somerset é bem racional Mills é muito emocional E isso vai ser a sua ruína Observe novamente essa cena Após encontrarem a terceira vítima do assassino em série Temos aqui um dos melhores foreshadowings do cinema Foreshadowing ou prenúncio é uma forma de antecipação Onde o escritor nos dá pistas do que vai acontecer depois Mas nós ainda não somos capazes de perceber plenamente Nesta cena temos a primeira aparição de John Doe O assassino E é aqui que John Doe conhece o temperamento violento de Mills Não apenas isso Ele também consegue seu nome E isso será a ruína de Mills Transformando-o na ira Aliás, este filme está repleto de foreshadowings Nesta cena, por exemplo, o dono da loja afirma que John Doe manca Enquanto isso, atrás dele vemos esse homem Mancando E observando os detetives Nesta outra cena, Somerset está vendo livros sobre os sete pecados capitais E nos deparamos com esta imagem De uma cabeça decapitada Aqui no apartamento de John Doe Mills encontra aquela foto tirada por John Doe Em meio a outras fotos Fotos das vítimas de John Doe Mostrando que ele também terá um papel nos sete crimes E nesta cena vemos uma lista com o número dos pecados Repare como ira é o pecado número 5 Agora veja qual é o número do apartamento de Mills Esses detalhes podem parecer insignificantes E é bem provável que você nem os tenha notado Mas ainda assim eles são importantes E mostram o cuidado e a dedicação do autor com os detalhes Porque às vezes você assiste um filme ou vê uma cena E você diz assim Nossa, isso daqui é tão bom, é tão genial Mas você não sabe dizer exatamente O que é que tinha nesse filme ou nessa cena Que te despertou esse sentimento Provavelmente existem elementos Que estão no seu inconsciente Que foram colocados cuidadosamente pelo escritor E que você ainda não conseguiu processar no nível consciente Mas já foi o suficiente para deixar em você Uma impressão positiva com relação àquilo que foi escrito Por isso que é tão importante o cuidado com os detalhes E é por isso também que apesar de estarmos lidando com um filme Sobre crimes tão brutais A sutileza nunca deve ser perdida Pense em Tracy, por exemplo Apesar de ter pouco tempo de tela Essa personagem consegue ser profunda o suficiente Para nos importarmos com ela E ficarmos devastados com o desfecho Ela é a única que tem alguma coisa semelhante com Somerset Ambos compartilham seu ódio por aquela cidade É ela também que consegue unir os dois detetives E criar um laço de amizade entre eles E é só quando isso acontece Que eles começam a avançar no caso E até mesmo o humor do filme é muito sutil Como por exemplo nesta cena Quando Mills usa Yoda como referência de pessoa inteligente A gente descobre que pra Mills A pessoa mais inteligente que ele conhece É o Yoda Aliás, essa fala foi improvisada pelo Brad Pitt E aqui, no ápice do relacionamento dos dois Eles dormem juntos Neste filme temos suspense construído a cada segundo Com a atenção da expectativa das próximas vítimas Temos o mistério para descobrir quem é o assassino Um mistério que é solucionado faltando 30 minutos para o fim Isso faz com que a audiência se pergunte Então o que vai acontecer agora? Ainda faltam 30 minutos de filme O que vai acontecer? Eu mal posso esperar para que veja de verdade Vai ser uma coisa e tanto E há vários momentos de surpresa Ele tá vivo, ele tá vivo Porém, nenhum deles se compara com a caixa no final do filme Eu vi você com a caixa O que é que tem na caixa? Porque eu invejo a sua vida normal E de acordo com Walker Todos os produtores queriam salvar Tracy no final da história Mas Summer 7 já havia avisado Essa história não terá um final feliz Seven é uma combinação perfeita e rara De bom roteiro, bom diretor e bons atores É um filme que na época custou cerca de 33 milhões de dólares para ser feito O equivalente hoje corrigido pela inflação a 65 milhões Esse é realmente o tipo de filme que está deixando de ser feito Eu farei disso no meu vídeo que eu vou deixar aqui no card Sobre a morte do cinema em Hollywood Mas ainda assim é o tipo de filme que eu mais gosto Eu amo filmes de suspense Bons filmes que te prendem Te deixam na ponta da cadeira Isso é muito legal Mas eu preciso de sugestões Porque eu acho que eu já assisti tudo que tem aí de suspense Talvez você tenha uma boa sugestão para mim também Então deixa aí nos comentários Qual é o filme de suspense que você acha que eu devo assistir E se você gosta do meu trabalho Tem algumas formas de você contribuir A primeira é se inscrevendo no canal E deixando o seu like Isso é sempre muito importante Para o crescimento do nosso canal A segunda também é participar do nosso clube de membros Dá uma conferida lá Um forte abraço Muito obrigado A todos os 100 mil inscritos Chegamos nessa marca Muito obrigado Um forte abraço E arrivederci